E aí CK, tô vendo todo mundo aí geral sofrendo por relacionamento Cê sabe que eu sou modelo, né? Eu não sofro disso Sabe por quê? É que eu penso assim, tô melhor solteiro Melhor que tá sofrendo num relacionamento Peser no tempo, discutir na toa Sendo que nem quer, dando de outra pessoa Parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz Parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz Parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz Não solta, não vá, ia recetar, solta a batida aí de novo Guia meninas com o pontinho na mente e cantar que é do gordin gostoso É que eu penso assim, tô melhor solteiro, melhor que tá sofrendo no relacionamento Pesando tempo, discutindo à toa, sendo que nem cada ano de outra pessoa Parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz Parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz Parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz Não solta, não vai E a ECK solta a batida aí de novo Vai, vai Que eu, meninas, com o pontinho na mente Canta que é do gostinho gostoso Beijo no gosto